Olá, gabaritandos! Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Sou Renato Cabral e vou acompanhar vocês aí no decorrer das próximas horas com essa nossa querida disciplina que é o Direito Administrativo. Tá ok? Disciplina de Direito Administrativo, portanto, no decorrer do encontro de hoje. Tá ok, meus amigos? Peguem a postura de vocês, tá? Peguem a postura de vocês de Direito Administrativo. Procurem lá. Direito Administrativo, professor Renato Cabral. Direito Administrativo, professor Renato Cabral. Ok? Hoje a gente vai continuar falando de um tema que a gente começou a falar no decorrer do encontro passado. Hoje a gente continua falando sobre os agentes públicos, tá? Agentes públicos. É esse o tema que a gente trata no decorrer, como eu disse, das próximas horas. Tá certo? O pessoal da CENSA, o pessoal das turmas da Secretaria Municipal de Saúde, esse pessoal não está com essa apostila impressa, mas a gente disponibilizou essa apostila ainda no encontro passado lá nos grupos de WhatsApp da turma da CENSA. Tá? Então, na turma da CENSA, grupo de WhatsApp da turma da CENSA, você vai conseguir o PDF desse assunto que a gente está ministrando, que é a parte de agentes públicos. Tá ok? Turmas do TCE, turma geral para concursos, turmas da área policial, todos eles já estão com essa apostila impressa, essa mesma apostila encadernada que vocês já estão utilizando. A Renata já mandou pro pessoal aí o material em PDF que a gente está utilizando, a gente passou a utilizar desde a aula passada. Enfim, alguém fazendo referência ali, vi só o finalzinho, alguém fazendo referência à matéria que saiu hoje no D24, que contou com a nossa participação. Enfim, mas olha só, pessoal, entrando no assunto de hoje, agentes públicos, vocês vão perceber que muito do que a gente vai tratar a partir de hoje, muito tem a ver com alguns temas bem atuais que estão sendo tratados por conta dessa crise toda que a gente está vivenciando decorrente do coronavírus. Por exemplo, tem-se ventilado a possibilidade de se reduzir remuneração de servidor público. É possível essa redução de servidor público, Renato, em épocas de crise como a gente está vivenciando? Isso a gente vai discorrer, a gente vai falar no decorrer do encontro de hoje. A parte relativa à greve de servidores públicos, o servidor público pode fazer greve, Renato? É outro tema que a gente também vai tratar no encontro de hoje. Então, muito do que a gente fala hoje tem a ver com a rotina diária de vocês que serão futuros servidores públicos. Eu quero que vocês peguem a postura de vocês, eu quero que vocês peguem a postura de vocês na parte de agentes públicos, abram aí o item 5, o item 5 em Romanos. Tem assim, disposições constitucionais aplicáveis a agentes públicos. Disposições constitucionais aplicáveis a agentes públicos. Vocês vão perceber que na Constituição Federal, principalmente no artigo 37, a gente vai ter várias disposições que se aplicam diretamente a agentes públicos. A gente vai falar sobre o concurso público, a gente vai falar sobre o direito de greve, a gente vai falar sobre redutibilidade e remuneração, a gente vai falar de acumulação de cargos públicos, acumulação de forma lícita. São todos os assuntos que vão ser estudados, como eu disse, no decorrer do encontro de hoje. Então, mais uma vez, peguem a postura de vocês no capítulo chamado Agentes Públicos, e vocês vão encontrar o item 5 lá, o item 5 em Romanos, que fala assim, disposições constitucionais aplicáveis a agentes públicos. Vamos lá, todos me acompanhando já a partir de agora, conseguem me escutar bem, a transmissão está boa, me dê um retorno aí no chatzinho como é que está a transmissão, sinal, áudio, ótimo, beleza, Rodrigo, valeu, Henrique, ótimo, bacana, valeu, pessoal. Então, vamos lá, vamos iniciar nosso estudo aí, pessoal. Peguem aí, ó, letra A, eu coloquei aí, ó, disposição do artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A gente vai ler cada disposição dessa, são transcrições do que está na Constituição Federal, principalmente no artigo 37, e é importante que a gente faça essa leitura, meus amigos, e em seguida a gente comente o que está inserido em cada dispositivo desse, o que está por trás de cada dispositivo desse. é importante a gente fazer a leitura deles e depois comentar, né, enfim, porque você precisa se familiarizar, né, em relação a como esses assuntos estão colocados na Constituição Federal, né, as palavras que são utilizadas, né, em relação a cada instituto desse. Muitas vezes esses assuntos caem na base do copia e cola, então a gente precisa estar atento em relação à redação do texto constitucional, em relação a esses pontos todos, tá ok? Olha só, artigo 37, inciso 1, fala assim, a letra A, fala assim, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como também aos estrangeiros na forma da lei, ok? O que eu posso extrair dessa disposição constitucional, meus amigos? Olha só, a primeira coisa que eu preciso saber é o quê? De um modo geral, vejam bem, De um modo geral, os cargos públicos, eles são destinados a brasileiros, ok? De um modo geral, os cargos públicos precisam ser ocupados por brasileiros, e aí quando eu falo em brasileiros, meus amigos, eu tô me referindo aqui a brasileiros natos, ou também a brasileiros naturalizados, ok? Não há essa obrigatoriedade, não há necessidade de você ser brasileiro nato pra ocupar um cargo público, ok? De um modo geral, salvo algumas exceções previstas na própria Constituição Federal, de um modo geral, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, e aí como eu disse, aí eu considero brasileiros natos, e também aos brasileiros naturalizados, ok? O acesso a cargos públicos por parte de estrangeiros aqui no Brasil, meus amigos, o acesso a cargos públicos por estrangeiros que estão aqui no Brasil, esse acesso a cargos públicos por estrangeiros só pode acontecer de forma excepcional nos casos e condições previstas em lei, ok? Então, de um modo geral, qual é a regra geral, meus amigos? Estrangeiro não pode ter acesso a cargo público, salvo nas hipóteses, nos casos e condições previstas em lei, ok? Uma situação excepcional, meus amigos, uma situação excepcional onde se admite a participação de estrangeiros acessando cargos públicos, isso vai acontecer, por exemplo, em institutos de pesquisa, em institutos de pesquisa, a gente permite a participação, o acesso de estrangeiros a cargos públicos de forma excepcional, ok? Institutos de pesquisa como ímpar, de vez em quando a gente vê, né? Um pesquisador dando entrevista na televisão, a gente percebe que ele é estrangeiro, ele fala português, mas com aquele sotaque enrolado, já perceberam? Então, institutos de pesquisa admite-se a participação de estrangeiros acessando aquele cargo público, é uma exceção prevista em lei, e também instituições públicas de ensino, como, por exemplo, as universidades públicas, é bem comum você encontrar também nas universidades públicas professores estrangeiros, professores estrangeiros ministrando a aula. Pode isso, Renato? Pode. É uma das exceções previstas em lei, ok? Mas, repetindo, para consolidar, meus amigos, de um modo geral, os cargos públicos aqui no Brasil precisam ser acessíveis a brasileiros, brasileiros natos ou naturalizados, ok? Somente de forma excepcional é que a gente vai admitir a presença de estrangeiros ocupando cargos públicos nos casos e condições previstos em lei, ok? Alguma dúvida em relação a essa parte inicial, meus amigos tranquilos? Beleza? Certinho? Podemos seguir? Ótimo! Vamos em frente aí, pessoal. Então, artigo 37, ciso 2, fala assim, ó. A letra B que eu coloquei aí para vocês. A investidura em cargo público, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, ok? Vamos consolidar essa parte aí, meus amigos. Olha só. De um modo geral, para você ocupar um cargo público, existe a necessidade de você se meter a uma aprovação em um concurso público, tá ok? Repetindo, meus amigos, de um modo geral, para você ocupar um cargo ou um emprego público, existe a obrigatoriedade de você ter se submetido a uma aprovação em um concurso público. Tem que ser concursado normalmente para ocupar cargo público. Tá ok? Cargo ou emprego público. Tá certo? De um modo geral, você vai precisar ser concursado. Tá ok? Esse concurso público, meus amigos, pode ser um concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá ok? Então, repetindo, esse concurso público pode ser um concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá ok? O concurso público só de provas qual é, pessoal? O concurso público só de provas é aquele que vai exigir o nível de conhecimento seu, o nível de atenção sua em relação a determinadas áreas de conhecimento que vão ser colocadas lá no edital programático em relação àquele concurso. Esse é o concurso público de provas. Você vai fazer uma prova para se testar, para se medir o seu conhecimento em determinadas disciplinas. E eu tenho ainda, em certas ocasiões, concursos públicos de provas e títulos. Concursos públicos de provas e títulos. Tá ok? Essa fase de título, meus amigos, quando ela é exigida em concursos públicos, nessa fase de título, essa é aquela fase onde você apresenta, por exemplo, algum diploma relacionado ao nível, a margem de escolaridade que você possui. A fase de títulos é aquela onde você apresenta um diploma de pós-graduação, um diploma de mestrado, um diploma de doutorado. E para cada formação dessa que você possui, para cada título dessa que você possui, vai ser atribuída uma pontuação. Essa é a fase de títulos aplicável num concurso público. Ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Certinho? Beleza? Então, concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá ok? Perceba que quando existe concurso público de títulos, meus amigos, essa fase de títulos dentro de um concurso público, o que acontece, pessoal? Olha só. Quando existe a fase de títulos num concurso público, essa fase de título, ela tem caráter classificatório, mas ela não possui caráter eliminatório. Tá ok? Repetindo, a fase de títulos, quando ela existe num concurso público, quando ela é exigida num concurso público, essa fase de títulos tem caráter classificatório, ou seja, ela vai mexer na classificação final do concurso público. Você pode subir posições ou perder posições nessa fase de título. Dependendo do título que você não tem ou do que você não tem, você pode ganhar ou perder posição nessa fase de título. Mas ela não possui, meus amigos, a fase de título, quando ela é existente, quando ela é exigida, a fase de títulos não possui caráter eliminatório. Ou seja, normalmente você não é eliminado num concurso público, por não ter apresentado título algum nessa fase de títulos. Tá ok? Então, repetindo, a fase de títulos, quando ela existe, ela só tem caráter classificatório. não possui caráter eliminatório. Tá ok? Então, repetindo, dá pra você acessar cargos ou empregos públicos, tem que ser concursado de um modo geral, concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados aqueles cargos em comissão. Lembra dos cargos em comissão que a gente mencionou na aula passada, meus amigos, os cargos em comissão? Os cargos em comissão, eles são destinados pra que tipo de função? Quem é que lembra aí? Pra que tipo de função são destinados os cargos em comissão? Quem é que lembra? Me respondem no chat aí, por gentileza. Pra que tipo de funções são destinados os cargos em comissão? Me ajudem aí. Quais são as funções atribuídas a quem normalmente desempenha um cargo em comissão? Assessoria, direção, enfim. Assessoria, direção, assessoramento, chefia. Chefia, assessoria e chefia. Chefia, assessoramento e direção. São essas três funções a serem desempenhadas por quem ocupa cargo em comissão. Pros cargos em comissão, vocês já sabem. Não existe a obrigatoriedade de você ser concursado pra ocupar, pra ser nomeado pra um cargo em comissão. Ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos. Até aqui perguntas em relação a esses pontos. Alguma dúvida? Alguém? Podemos seguir? Ok? Olha só, o inciso 3 do artigo 37, ele continua falando sobre o concurso público. Professor, qual é a página do pessoal da Ascensa, por favor? Pessoal da Ascensa, página 3. Eu tô aqui na página 3. A postula da Ascensa, aquela que é em PDF. Página 3, tem a letra C aí, que a gente vai entrar agora. Obrigada. O pessoal que tá com a postula em PDF. Beleza? Aí a letra C fala assim, ó. Artigo 37, inciso 3 da Constituição. Ele continua falando do concurso público, dessa vez em relação ao prazo de validade. Ele fala assim, ó. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Ok? Muito cuidado com isso, tá, meus amigos? Muito cuidado com isso. Tá, Enfim? Me responda aí no chat. Qual é o prazo de validade de um concurso público aí, meus amigos? Prazo de validade de um concurso público. Qual seria o prazo de validade de um concurso público? Me responda aí no chat. Olha só, a M&M respondeu dois anos. Se a Lúcia também respondeu dois anos, né? Quem mais? O Fabrício também dois anos. Todo mundo que respondeu dois anos tá errado. Só a Jamília acertou até agora, né? Se ele disser pra vocês lá na questão de prova que o prazo de validade de um concurso é de dois anos, tá errado, meus amigos. Qual é o prazo de validade de um concurso público, então, Renato? Até dois anos. Prazo de validade de um concurso público até dois anos. Não são dois anos. Até dois anos. Tá ok? Pode ser menos que isso. Pode ser que eu tenha um concurso público com prazo de validade de dois anos. Eu tenha um concurso público com prazo de validade de um ano. Eu tenha um concurso público com prazo de validade de seis meses. Eu tenho um concurso público, já vi concurso público com prazo de validade de três meses, gente. Quem vai estabelecer o prazo de validade desse concurso público é o edital regulador do certame. Tá ok? Então, se o examinador disser pra vocês que o prazo de validade do concurso público é de dois anos, vai tá errado. Tá ok? Lúcia colocou até dois anos prorrogáveis por até mais dois anos. Enfim, prorrogável por até uma vez, por até dois anos, mais uma única vez, por igual período. Tá ok? Isso significa o que, meus amigos? Isso significa que a prorrogação no prazo de validade do concurso público, a prorrogação tem que ser pela mesma duração correspondente ao período originário. Dois anos, mais dois anos. Um ano, mais um ano. Seis meses, mais seis meses. Três meses, mais três meses. Uma única vez que eu posso prorrogar o prazo de validade do concurso público. Tá ok? Então, prazo de validade do concurso público. Até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. Tá ok? A Renata perguntando, é obrigatório prorrogar? Não, não é obrigatório. A prorrogação não é obrigatória. Tá ok? Não é obrigatório. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente, viu, Renata? Recentemente, aconteceu o seguinte. O INSS fez um concurso na ocasião. Enfim, eles não prorrogaram o prazo de validade do concurso do INSS. Não prorrogaram. Tá ok? Enfim, então não há obrigatoriedade da administração pública a prorrogar esse concurso público, não. Tá ok? A prorrogação do concurso público é ato discricionário pela administração pública. Ou seja, inicialmente ela avalia questões de conveniência e oportunidade em prorrogar ou não esse concurso público. A Jamília fez essa pergunta, né? Acabei de responder. Tem que ser ato discricionário. Tá certo? Beleza aí, meus amigos. Quando é que começa a contar o prazo de validade do concurso público, Renato? É a partir da data da prova? É a partir da publicação do edital? Alguém sabe dizer? Me responda aí no chat, meus amigos. A partir de quando que começa a contagem do prazo de validade de um concurso público aí, pessoal? A partir de quando começa essa contagem? O Vladimir colocando a partir da homologação. O Leonardo também. Jamile. Sanderley. Beleza. Bacana. O prazo de validade começa a contar, portanto, a partir da... A partir da homologação desse concurso. Tá, meus amigos? A partir da homologação. O que é a homologação, Renato? A homologação corresponde ao ato final daquele concurso. É o momento em que a administração pública atesta que aquele concurso público transcorreu conforme determina a Constituição Federal, conforme determina as leis que regem a matéria. É o momento em que a administração pública confirma que o concurso público transcorreu segundo os princípios básicos da administração pública. Então, é só a partir da homologação que começa a contagem do prazo de validade do concurso público. Tá ok? Somente a partir da homologação. Vou dar um exemplo recente pra vocês, meus amigos. Olha só. Em maio do ano passado, em maio de 2019, a gente teve as provas do concurso da Secretaria Municipal de Finanças. Prova da ACMF. Isso aconteceu em maio do ano passado. A homologação do concurso da ACMF só aconteceu, tipo, uns 10 dias atrás. As provas aconteceram em maio do ano passado, mas só uns 10 dias atrás é que aconteceu realmente a homologação desse concurso da ACMF. Ou seja, só a partir de agora que começou a contagem do prazo de validade desse concurso. Outro exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. As provas aconteceram em outubro do ano passado, mas até hoje não saiu a homologação. Ou seja, ainda não tá contando o prazo de validade do concurso do TJAM. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Então, prazo de validade do concurso até dois anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. O Carlos perguntando, Renato, e a situação do concurso de bombeiros, do Corpo de Bombeiros? O concurso do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, aconteceu em 2009. E ainda recentemente saiu a nomeação de alguns aprovados naquele concurso. O que aconteceu, Carlos? Olha só, antes do concurso expirar, houve uma discussão judicial em torno desse concurso. Antes de expirar desse prazo de validade, houve uma discussão judicial em torno desse concurso público do Corpo de Bombeiros. No momento em que eu ingresso com uma discussão judicial em torno desse concurso, aí esse prazo fica paralisado. Esse prazo deixa de contar. Por isso que foi possível ainda a nomeação desses candidatos, mesmo o concurso público tendo acontecido muitos anos atrás. Isso também aconteceu com o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas recentemente também. Foi um concurso que aconteceu em 2009, mas em 2017 saiu uma decisão judicial autorizando o poder público estadual ou determinando o poder público estadual a nomeação de alguns candidatos aprovados ainda naquele concurso de 2009. Então, no momento em que se ingressa com uma discussão judicial em torno desse assunto, normalmente esses prazos podem deixar de ser contados. E aí eu tenho a nomeação acontecendo muito tempo depois. Ok? Beleza aí, gente. O Luiz Felipe perguntando, né? Professor, eu não entendi pra que fundamentalmente serve esse prazo de validade do concurso público. Pra isso aí, na verdade, Luiz, não ficar de eterno, né? Já pensou um concurso público da Polícia Federal acontecendo agora, no ano de 2020, e ainda 2030 eu chamando esses candidatos? 2030, 2032? Isso causaria uma instabilidade social muito grande. Você, por exemplo, que não fez o concurso 2020 e quer se preparar pro concurso seguinte, não poderia se preparar pra esse outro concurso porque ainda tá válido o concurso anterior, ainda tá aberto o concurso anterior, né? É por isso que eles normalmente colocam um prazo de validade pra cada um desses concursos. Isso, as nomeações, tá, Luiz? Só podem acontecer, as nomeações devem acontecer ao longo do prazo de validade do concurso público. Ok? O Leonardo perguntando se existe algum prazo específico pra homologação. Não existe, Leonardo. Não existe nenhum prazo específico pra homologação, né? Mas a ideia é que essa homologação aconteça o quanto antes. Imagina só a prova acontecendo agora em 2020 e a homologação acontecendo só em 2022, né? Enfim, tem essa necessidade de se esperar tanto tempo pra se homologar um concurso público, né? O ideal é que ele seja homologado com a maior brevidade possível. Tá ok? Perguntas em relação a esses pontos, meus amigos, beleza? Certinho? Alguém? Dúvidas? Alguém perguntando, depois de homologado, daí se conta até dois anos. Exatamente, Ana. Você verifica lá no edital qual é o prazo de validade do concurso público, né? Enfim, aí eu começo a contagem conforme determina lá o edital, né? Eu começo a contagem a partir dessa homologação. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Ainda em relação a essa questão do prazo de validade, meus amigos, olha só. Ainda em relação à questão do prazo de validade. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, que é a nossa mais alta corte de justiça. O STF, ele determina o seguinte. O STF, ele tem uma jurisprudência, ele vai no seguinte sentido. O STF determina que quem foi aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital daquele concurso público, quem foi aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital, tem direito subjetivo à nomeação naquele concurso público ao longo do prazo de validade. Tá ok? Então, repetindo, meus amigos, a jurisprudência do STF vai no seguinte sentido. Quem foi aprovado dentro do número de vagas estabelecidas lá no edital, tem direito subjetivo à nomeação ao longo do prazo de validade do certame. Tá ok? Vamos supor, por exemplo, que abrir um concurso público com 40 vagas previstas lá no edital. Abrir um concurso público com 40 vagas para aprovimento imediato. Ok? Se você passou entre os 40, pode comemorar, meus amigos. Pode comemorar porque a administração pública, a princípio, ela fica obrigada a te nomear ao longo do prazo de validade desse concurso. Tá ok? Vejam que a administração pública não precisa nomear todo mundo, os 40 de uma vez. Todos os aprovados dentro das vagas de uma vez só, ela não precisa. Ela vai chamando segundo a sua conveniência e sua oportunidade. No primeiro mês chama dois candidatos, no segundo mês chama mais cinco, aí no terceiro chama mais dez. Ao fim do prazo de validade, já incluindo a prorrogação, ela vai ter que ter nomeado todo mundo. Ela vai precisar ter nomeado todo mundo. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Os aprovados dentro das vagas estabelecidas no edital têm direito subjetivo à nomeação ao longo do prazo de validade do concurso público. Se você passou, se você foi aprovado além do número de vagas estabelecidas no edital, ou seja, se você entrou naquilo que a gente chama de cadar de reserva, aí quando você passa além do número de vagas estabelecidas no edital, você passa a ter apenas uma mera expectativa de direito em relação à nomeação. A princípio, a administração pública não fica obrigada a te nomear, não fica obrigada a te nomear se você passou fora do número de vagas, além do número de vagas estabelecido lá no edital. Ok? Beleza aí, gente? Tranquilos? O Sanderlei perguntando, o concurso pode ser feito apenas com o cadastro de reserva? Sanderlei, desde que exista um motivo muito forte para isso, tá ok? O ideal é a administração pública colocar desde já quantas vagas são para provimento imediato. Pode ter concurso público só para cadar de reserva? Isso tem que ser evitado o máximo possível para a administração pública, né? Para os candidatos não terem que se submeter a essa jurisprudência que a gente falou há pouco, né? Porra, passei no cadastro de reserva, vou ter que ficar esperando a boa vontade da administração. Enfim, então esse tipo de concurso, concurso público só com cadastro de reserva, tá? Isso precisa ser devidamente evitado. Tá ok? Agora, olha só, tem uma jurisprudência do STJ mais favorável a esses candidatos do cadastro de reserva. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, meus amigos, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é uma instância que está abaixo do STF. O STJ, normalmente, ele tem uma jurisprudência mais favorável aos candidatos que se encontram no cadastro de reserva. O STJ tem entendido o quê? Você passou no cadastro de reserva, beleza. Você era um 40 vagas e você passou em 41. O que que acontece? A princípio, 41 está fora do número de vagas, né? Tem mera expectativa de direito em relação à nomeação. Entretanto, se abrirem novas vagas ao longo do prazo de validade, um, por exemplo, o primeiro colocado não assumiu. Aí o 41 passa a ter também direito subjetivo à nomeação. O primeiro do cadastro de reserva passa a ter direito subjetivo à nomeação também. Então, ainda que você tenha passado no cadastro de reserva e abriram vagas ao longo do prazo de validade, aí você, do cadastro de reserva, também passa a ter direito subjetivo à nomeação, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse ponto. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos, certinho. O Luiz Felipe está perguntando, se eu não puder, no momento de assumir o cargo, eu posso pedir prorrogação da nomeação? Não, Luiz. Na verdade, o que que acontece? Na ocasião da posse, quando você for tomar posse no cargo público, ou seja, quando você for investido no cargo público, você precisa já demonstrar que preenche as condições necessárias, os requisitos necessários para exercer aquele cargo. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos. Certinho? A Renata está dizendo, né, posse pode ser através de procuração, né, professor? Pode. É admitida a posse mediante procuração, né? Na data da posse, você não vai estar na cidade? Deixe uma procuração para uma pessoa de sua confiança. Deixe uma procuração para a sua esposa, por exemplo, para ela tomar posse no seu lugar. Ah, Renata, mas eu não confio na minha esposa. Então, deixa para outra pessoa em relação a qual você confia. Tá, enfim. Mas o fato é que é admitida, sim, a posse mediante procuração. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Certinho em relação a esse ponto? Ok? Beleza? Vamos em frente aí, pessoal. Vamos continuar falando aí, olha só. Peguem aí o artigo 37, inciso 4, onde está a letra D aí, tá? Letra D. Diz assim, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ou seja, o prazo improrrogável é aquele em que já está, né, enfim, o concurso já foi prorrogado, não há mais possibilidade de prorrogações futuras. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Tá ok? Olha só, meus amigos, o que ele está colocando aqui? Aqui ele está colocando o seguinte. Existe a possibilidade da administração pública? Me responda aí no chat. Vou fazer a pergunta, vocês vão me responder aqui no chat. Tá ok? Existe a possibilidade, existe a possibilidade da administração pública lançar um novo edital enquanto ainda está vigente o prazo de validade do concurso anterior? A administração pública pode fazer isso? Pode. Bárbara, Leonardo, Rodrigo, Luciano, Henrique. O Henrique respondeu que não, né? Existe sim, tá? Lúcia, pode também. A administração pública pode abrir um novo edital, pode abrir um novo concurso, ainda que tenha um edital anterior em curso, dentro da validade. Ela pode fazer isso. Não tem problema. O que a administração pública não pode fazer é o quê, pessoal? O que a administração pública não pode fazer é nomear os aprovados no novo concurso antes dos aprovados do concurso anterior. É isso que ela não pode fazer. É isso que está colocado aqui na Constituição Federal. Tá ok? Então, a princípio, não há impedimento para a administração pública, segundo a Constituição Federal, não há impedimento para a administração pública abrir um novo concurso ao longo do prazo de validade do concurso anterior. Pela Constituição Federal não ter esse impedimento. O que ela não pode fazer é o quê? O que ela não pode fazer é nomear os aprovados no novo concurso antes dos aprovados do concurso anterior. Tá ok? A Renata está colocando, né? Pode, deixe que convoque os anteriores que foram aprovados. Aprovados, perfeito. Ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Certinho? Vamos lá, olha só. O artigo 37, inciso 5, a letra E aí. Traz uma disposição que a gente já conhece. Já falei na aula passada dos cargos em comissão, das funções de confiança. Olha o que ele colocou aqui pra gente. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstas em lei, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Tá ok? Então, olha só. Função de confiança, meus amigos. Função de confiança só pode ser ocupada por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Em outras palavras, função de confiança só pode ser ocupada por servidor concursado. Tá ok? Função de confiança só pode ser ocupada por servidor concursado. Tá ok? Pode ser quem tá no estágio probatório ainda, pessoal? Me responda aí no chat. Pra você designar alguém pra exercer uma função de confiança. Essa aqui é só pra quem é concursado. Pra você ser designado por uma função de confiança. Existe a obrigatoriedade de você já ter superado a fase de estágio probatório? Precisa disso? Não, não precisa, meus amigos. Precisa não. A gente também mencionou isso no encontro anterior. Não precisa não. Tá, enfim. Olha só. Função de confiança o que se exige é o quê? É que você seja ocupante de cargo de provimento efetivo concursado. Mas não há obrigatoriedade de você já ter superado aqueles três anos iniciais correspondentes ao estágio probatório. Quem tá no estágio probatório pode sim ser designado pra exercer uma função de confiança. Pra ser chefe de um determinado setor. Não tem problema. Até eu falei pra vocês na aula passada que é bem comum isso acontecer na Receita. O cara é lotado, ele é lotado inicialmente numa localidade situada em zona de fronteira. Aí ele chega lá muitas vezes e ele é o único da carreira que vai exercer aquela função naquela localidade. Já chega na condição de chefe. Vai contar com o auxílio de alguns servidores administrativos. Lembra que eu falei esse exemplo na aula passada? Função de confiança, a condição que se coloca é o quê? Que você seja concursado. Ou seja, ocupante de cargo de provimento efetivo. Não existe a necessidade de você ter superado os três anos iniciais correspondentes ao estágio probatório. O cargo em comissão, não. O cargo em comissão, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa. Livre nomeação e exoneração. Livre nomeação e exoneração. Qualquer pessoa que preenche as condições correspondentes ao exercício daquele cargo, não há necessidade do cara ser concursado pra ser nomeado por um cargo em comissão. Mas, a Constituição Federal coloca aqui que a lei pode estabelecer percentuais mínimos de cargos em comissão que devem ser ocupados por concursados. Isso pode acontecer. Ok? Então, repetindo. A princípio, existe uma liberdade de nomeação e exoneração pra cargos em comissão. A princípio. Mas, segundo a Constituição Federal, a lei pode limitar essa liberdade de nomeação pra cargos em comissão. A lei pode limitar essa liberdade de nomeação pra cargos em comissão. De que forma, Renato? Estabelecendo percentuais mínimos de cargos em comissão que vão ser ocupados por concursados. Isso pode acontecer. Ok? Gabriel, fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu verificar aqui. Professor, se eu passei na prova do concurso aprovada dentro das vagas, 40 existentes, depois da prova de título, minha colocação pode cair e ir pro cadarço de reserva? Na verdade, olha só. A sua classificação, Gabriel, vai ser definida só depois, só a partir do momento da homologação desse concurso. No momento em que o concurso é homologado, Gabriel, a fase de títulos, quando ela existe, ela já foi superada. Ok? Ela já vai ter sido superada, a fase de títulos. Tá certo? Então, a sua classificação final no concurso público, incluindo aí a prova de títulos, ela só vai realmente surgir com a publicação do resultado final e sua posterior homologação. Entendeu aí, Gabriel? Beleza? Certinho? Alguma pergunta aí, gente, em relação a essa parte? Ok? Carga em comissão, função de confiança. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse ponto? Alguém? Essa parte cai muito em prova de concurso público. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões que cobram conhecimento sobre esse assunto, essa parte de carga em comissão, função de confiança. O ponto em comum que tem entre elas, cargo em comissão e função de confiança, é o quê? As duas são de, né? São para funções de direção, chefia e assessoramento. Esse é um ponto em comum que tem entre cargo em comissão e função de confiança. As duas são para funções de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Ponto em comum entre elas. Diferença, cargo em comissão, pode ser ocupado porque não é concursado. Porque não é ocupante de cargo de provimento efetivo. Função de confiança, só para servidor da casa. Só para servidor concursado. Só para servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Não necessariamente que tenha superado a fase de estágio probatório. Ok? Meus amigos, como é que estamos aí? Tudo certinho? Então, bacana, eu posso seguir? Vamos adiante, vamos em frente? Beleza, André, bacana. Vamos lá então, vamos seguindo. Aí o próximo aqui, a letra... A letra F agora, né? Artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal. Importante isso aqui, tá, meus amigos? Importante isso aqui. A Jamile perguntando agora também. Professor, se o concurso for só de cadastro e reserva, vier novo concurso com vagas, surge o direito líquido e certo para aqueles que foram aprovados anterior no concurso? O curso é exclusivo de cadastro e reserva? Na minha opinião, sim, Jamile. No momento em que você demonstra que surgiram vagas, enfim, você passa a ter o direito subjetivo à nomeação. Ora, no momento em que a administração pública lança um novo edital para aquele mesmo cargo, e lá ela existe, ela menciona que existem, por exemplo, três vagas para serem ocupadas, três vagas para serem providas, ali ela está sinalizando que há três vagas abertas, e essa vaga tem que ser ocupada, né, prioritariamente pelo aprovado concurso anterior. Ok? Ainda que você tenha passado no cadastro e reserva, se você demonstrar que surgiram vagas ao longo do prazo de validade, aí você passa, né, você deixa de ter uma mera expectativa de direito e passa a ter direito subjetivo à nomeação. Ok? Deu para entender aí, Jamile? Tranquilos? Certinho aí, meus amigos? Beleza? Dúvidas? Alguém? Ótimo. Vamos adiante aí, meus amigos. Artigo 37, inciso 6, a letra F, diz assim, ó. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ok? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ou seja, a possibilidade do cara se filiar, se ele quiser, ao sindicado representativo da categoria dele. Ok? Vejam que esse servidor público civil, meus amigos, ele não pode ser compelido a se associar ao sindicato representativo da sua categoria. Ele vai se associar ao sindicato se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer isso. Direito à livre associação sindical conferida ao servidor público civil. Ok? Agora percebam o seguinte aí, meus amigos. Olha só. Notem que esse dispositivo não incluiu os servidores militares, os agentes públicos militares. Os militares, meus amigos, sejam militares das Forças Armadas, sejam os militares das polícias militares estaduais, SPMs estaduais, enfim. Os militares, eles não têm direito à livre associação sindical. Os militares não podem se associar a sindicato representativo de sua categoria. Não pode, tá, meus amigos? Por quê? Por uma expressa vedação constitucional. A Constituição proíbe os militares de se filiarem a sindicato representativo de sua categoria. Não pode. Ok? PM ou militar das Forças Armadas, filiada do determinado sindicato profissional, não pode porque a Constituição proíbe. A Constituição veda. Mas veda por qual razão, gente? Veda porque os militares, eles têm um estatuto próprio. Eles têm um regime jurídico próprio. Muito mais apegado à hierarquia, muito mais apegado à disciplina. Então, você que faz concurso público por área militar, você já sabe que não vai poder se associar a sindicato representativo da sua categoria. Eu estou perguntando se policial civil pode, policial civil, policial federal. Policial civil e policial federal podem. Policial rodoviário também pode se filiar a sindicato representativo da sua categoria porque eles não são militares. Ok? Beleza aí, meus amigos? Tranquilos em relação a isso? Alguma pergunta? Alguém? Beleza? Vamos em frente aí, pessoal. Olha só. A letra G aí, ó. Artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. Diz assim, meus amigos. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ok? Fabrício colocando ali, né? Os militares não podem se filiar a sindicato representativo da sua categoria. Realmente, não podem, tá? Mas, enfim, aí a gente passa a falar agora, na letra G, sobre o direito de greve conferido a servidor público, né? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Tá ok? Aqui a ideia qual seria, meus amigos? Olha só. Aqui a ideia é a seguinte. A ideia é que exista uma lei. Uma lei editada lá pelo Congresso Nacional, passando pela Câmara dos Deputados, passando pelo Senado Federal. A ideia é que exista uma lei específica. Uma lei específica que regulamente o direito de greve de um servidor público de âmbito civil. Tá ok? A ideia é essa. A gente tem uma lei que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos de âmbito civil. Tá ok? Notem o seguinte, meus amigos. Militares, militares não podem exercer direito de greve, meus amigos. Militares não podem exercer direito de greve por uma expressa proibição constitucional também. A Constituição Federal, assim como já proíbe que os militares sejam filiados a sindicatos representativos de suas categorias, ela também veda o direito de greve a servidores militares. Não pode. Tá ok? Não pode. O que a gente viu aí recentemente, meus amigos, em alguns estados, lá no estado do Ceará, por exemplo, a polícia militar, policiais militares fazendo motim e tudo mais. Mas, em relação àquilo, existe uma expressa avaliação constitucional. Aqueles policiais militares que fizeram aquele motim na ocasião, inclusive aterrorizando a população, eles ameaçaram comerciantes determinando que fechassem estabelecimentos, eles furaram viatura, furaram pneu de viatura para que os outros policiais que não aderiram o movimento paredista, não pudessem sair as ruas. Aquilo ali é motim. Motim que sujeita, é crime militar, inclusive, que sujeita, inclusive, também, além da pena de prisão, aquilo sujeita, né, o policial militar, a questão relativa à expulsão. Tá ok? Então, a greve a ser efetuada por militar não pode porque a Constituição proíbe. Ah, Renato, mas o pleito deles era justo. Eu não vou entrar nesse nível de discussão, tá, meus amigos? Se o pleito era justo, se não era, se eles estavam reivindicando melhores condições de trabalho ou melhores remunerações, não vou entrar nesse nível de discussão. Por quê? Porque aqui eu não estou entrando no mérito, no mérito do pleito em si. Não é isso que a gente está avaliando. A gente está só avaliando se a Constituição proíbe ou não o direito de greve por servidores militares. E ela proíbe. A Constituição é muito clara em relação a esse ponto, no sentido de proibir, proibir greves a serem exercidas por militares. Aline colocando, teve um caso específico de esposas de militares, sim. Como eles sabem que não podem fazer greve, muitas vezes as mulheres é que vão fazer as reivindicações, né, na busca pelo oferecimento de melhores condições de trabalho por parte do poder público. Muitas vezes a gente tem as mulheres, né, justamente fazendo essas reivindicações. Tá ok? Mas, como eu falei, gente, militar fazendo greve não pode. Não pode. Tá ok? Mas, voltando aqui em relação à lei específica, meus amigos, a ideia é que existe uma lei específica regulamentando o direito de greve do servidor público. Só que até hoje, meus amigos, até hoje essa lei específica que deveria regulamentar o direito de greve do servidor público civil, até hoje ela não foi editada. Sim, Renato, e aí como é que faz, então? Essa lei até hoje não foi editada. E como é que faz, então, nesse caso? Aí, nesse caso, meus amigos, diante dessa lacuna legislativa, diante dessa zona cinzenta, o que é que fez o Supremo Tribunal Federal para amenizar essa questão, ou mesmo para solucionar essa questão, meus amigos? Aqui o STF entendeu o seguinte, no julgamento de humanidade e injunção que chegou à Corte Suprema, lá na ocasião, o Supremo passou a entender o quê? Que se aplica ao direito de greve do servidor público civil, se aplica ao direito de greve do servidor público civil a mesma lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada, naquilo que for cabível, tá ok? Repetindo para quem quiser anotar aí, meus amigos, olha só. O que é que decidiu o STF em relação a esse ponto? Enquanto não for publicada uma lei específica que regulamenta o direito de greve do servidor público civil. O que é que decidiu o STF em relação a esse ponto? Entendeu o seguinte, que se aplica ao servidor público civil a mesma lei, a mesma lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada, naquilo que for cabível, naquilo que for cabível, tá ok? A lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada é essa daqui, meus amigos. A lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada é essa daqui, a lei federal 7783 de 1989. Essa lei é a que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada. Enquanto o servidor público civil não tiver uma lei específica regulamentando o seu direito de greve, é essa lei que a gente vai aplicar para regulamentar o direito de greve do servidor público naquilo que for cabível. Tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos? Certinho? Alguma dúvida? Até agora, Andréa, só tem essa lei aqui, essa lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada, só tem ela e ela se aplica para regulamentar o direito de greve do servidor público, enfim, naquilo que ela for cabível, naquilo que ela pudesse ser aplicada. Tá ok? Beleza aí, o Ajax perguntando, e no setor privado? Aí, olha só, Ajax, em relação ao setor privado, aí a gente já entra numa lição, em algo relacionado ao assunto que diz respeito ao direito de trabalho. E aí, sinceramente, o direito de trabalho não é a minha especialidade, tá ok? Nem, a princípio, vai aparecer no concurso de vocês, tá ok? Então, a princípio, a gente fala só do direito de greve aplicar ao servidor público, que é objeto de estudo do direito administrativo, tá certo? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilos? Ah, Renato, eu já vi essa lei aqui, né? Ela coloca aquela história de que serviços essenciais devem ser, né, devem continuar disponíveis e tudo mais, e isso, é essa lei mesmo. Ela diz, por exemplo, que serviços essenciais não podem ser paralisados por completo. Não podem, isso se aplica também aos serviços públicos. Ah, eu já vi isso, né, Renato? Serviços essenciais? Serviços essenciais acontecem o quê? Serviços essenciais a gente tem que manter pelo menos 30% em funcionamento, não é isso? Não é isso, 30%? Não, gente, olha só, essa história de 30% em funcionamento, isso não existe em canto nenhum. Não tem, não tem em canto nenhum essa história de que 30% dos serviços essenciais têm que ser mantidos em funcionamento. Não tem isso em canto nenhum, essa história dos 30%. Isso aí é lenda, se espalhou por aí e tudo mais. Na verdade, o que acontece, meus amigos? O mínimo existencial tem que se manter em funcionamento para se atender a demandas inadiáveis da população, isso em relação a serviços essenciais, como, por exemplo, transporte coletivo, serviços de telecomunicações, serviços funerários, serviços de saúde. São serviços essenciais à coletividade, nunca podem paralisar por completo. E quem é que vai estabelecer o percentual que tem que se manter em funcionamento, Renato? Normalmente é o magistrado. Normalmente é um juiz que vai dizer qual é o percentual daquele serviço essencial que tem que ser mantido em funcionamento para não prejudicar por completo a coletividade com a paralisação por completa. É ok? É isso. Beleza? Então, volto a dizer, meus amigos, enquanto não houver uma lei específica que regulamenta o direito de greve do servidor público civil, aplica-se a esse servidor público civil a mesma lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada. Tá ok? Alguma pergunta aí, gente, em relação a esse ponto, em relação a direito de greve? Tranquilos? Beleza? Obrigado, Vanusa. Obrigado pelo retorno aí, viu? Nossa, a aula está perfeita. A gente sempre fica muito feliz quando recebe aí esse tipo de comentário, né? Sempre o estímulo para a gente tentar continuar se aprimorando sempre. Então, o Leonardo está colocando a título de curiosidade no Japão. Os empregados das empresas de ônibus fazem greve trabalhando. Eles simplesmente param de cobrar as passagens. Isso já aconteceu aqui também no Brasil, Leonardo. Os caras abrirem a catraca ali para gerar o passar, né? Enfim, é a maneira que eles encontraram de se manifestar. Já aconteceu isso aqui também. Beleza? Certinho a Ellen colocando, elogiando a transmissão, viu? Suporte. A transmissão também está perfeita. A tendência, viu, Ellen? É da gente melhorar ainda mais essa transmissão. Como eu falei para vocês dias atrás, a gente adquiriu novos equipamentos para melhorar a qualidade do sinal, a qualidade da transmissão, a qualidade da imagem, a qualidade do som, não é? A qualidade do professor não tem como melhorar, não. Essa figura que vocês estão vendo aqui diante de vocês mesmo, isso aí realmente, essa latinha, não dá para melhorar muito mais do que isso, não. Né? Enfim. Mas o que a gente puder melhorar em relação a sinal, em relação a imagem, em relação a transmissão, a gente vai fazer. Está chegando equipamento novo aí. Tenho certeza que a transmissão vai melhorar ainda mais no decorrer dos próximos dias. Basta a internet nos ajudar, né? O pessoal da entrega nos ajudar a entregar dentro do prazo que eles passaram para a gente. Está ok? Beleza aí, pessoal. Tranquilos? É isso? Vamos lá. O Leonardo colocando, o professor é feio, mas a aula dele está sempre top. Bacana. Valeu. Obrigado. Valeu, Vanusa. Obrigado também, viu? Vanusa, Edna, Fabrício. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado pelo retorno, pelo carinho de sempre, pela confiança de sempre. Está ok? Bom, ainda em relação ao direito de greve, pessoal. Ainda em relação ao direito de greve de servidor público. Olha só. Entendimento do STF em relação a esse ponto. Beleza. Para, mas é lícito se cortar ponto. Está ok? Olha só. Para, mas é possível se cortar ponto. Olha só, meus amigos. Servidor público quer fazer greve? Beleza. É um direito seu. Mas o STF entende que é legítimo o corte de ponto de servidor que aderiu ao movimento paredista. É legítimo o corte de ponto para servidor em cima de servidor público que aderiu ao movimento grevista. Pode fazer isso. Está ok? E, meus amigos, existe uma lógica por conta disso. Existe uma lógica em torno desse assunto. Ora, se o cara não trabalha, ele não recebe. Mas aí, Renato, não está na vantagem de fazer greve. Gente, olha só. Normalmente, o exercício do direito de greve na iniciativa privada representa uma suspensão do contrato de trabalho. Na iniciativa privada já acontece isso. O cara faz greve. É um direito dele. Ele, em tese, não vai ser demitido por conta disso. Não vai perder o emprego dele por conta disso. Mas ele também não recebe pelos dias que ele paralisou. Pelo dia que ele aderiu ao movimento grevista. Isso foi trazido para o servidor público também. No novo entendimento do STF, que vem desde, se não me engano, 2017 a 2018. É um movimento recente. Então, o STF, repetindo, entende que é lícito o corte de ponto. O desconto na remuneração de servidor grevista durante a manifestação pelo exercício do direito de greve. Isso pode acontecer. A garantia que se dá a ele é que ele não vai responder a um processo administrativo disciplinar por conta disso, se a greve for legítima. Ok? Beleza aí, pessoal? Tranquilos? Certinho? Se eu perdi alguma pergunta, eu vi que tinha algumas perguntas ali, mas não conseguia acompanhar. Se eu perdi alguma, mandem novamente as perguntas. Aí a Jamile colocando, professor, mas isso não é só se a greve for ilícita. Não, Jamile. Mesmo se a greve for lícita, mesmo a greve sendo lícita, pode ter corte de ponto de servidor grevista. O entendimento do STF mudou em relação a esse ponto, como eu falei recentemente. Ok? Pode ter... A garantia que o servidor tem, Jamile, é a seguinte, como eu falei, ele não vai responder a um processo administrativo disciplinar por não ter aderido a greve. Ou, aliás, por ter aderido a greve. É o movimento grevista. Ele não vai responder a um PAD por conta disso, porque é um direito dele, aderir a esse movimento grevista. Ok? Mais desconto na remuneração pelos dias parados. Pode. É justamente por isso, pode observar. Normalmente, quando eles voltam ao trabalho, normalmente tem uma negociação. Tem uma negociação com o poder público, de forma que eles possam compensar as horas perdidas, para que não haja o corte do ponto, para que não haja a incidência dos descontos na remuneração. Entenderam? Então, é isso, tá, meus amigos? Beleza? Certinho? Alguma dúvida em relação a direito de greve, pessoal? Alguma pergunta? Alguém? Beleza? Vamos em frente, então? Assim, a Rana colocando. Era sobre a promoção da mensalidade, professor. O senhor ouviu falar nas aulas passadas. Olha só, Rana, provavelmente amanhã a gente está lançando já a promoção, tá? A gente está divulgando, está fazendo os últimos ajustes ali, né, na forma de divulgação. Mas provavelmente amanhã ou quarta-feira a gente deve estar divulgando a promoção para os ciclos seguintes, para os ciclos seguintes, tá? Com certeza vai ser um valor bem abaixo do que vocês estão pagando atualmente, tá ok? É uma promoção inicialmente válida para esse ciclo agora que vai iniciar. Muito provavelmente esse ciclo ainda vai ser, né, pela via online, né? Tudo indica que a gente deve ter uma prolongação aí do fechamento das aulas presenciais, né? Mas a gente vai ter, sim, uma grande promoção, né, para que vocês possam aderir ao nosso curso online no decorrer do próximo ciclo. Aí no momento que as aulas presenciais, né, forem liberadas, a gente vai retomar também as aulas presenciais. Mas inicialmente a gente vai colocar um valor promocional, né, para fortificar, né, para fortalecer as nossas aulas online. O próximo ciclo já vai ser dentro daquela plataforma que eu mencionei para vocês. A gente está colocando, está contratando uma plataforma específica. Você vai entrar lá nessa plataforma específica com o seu login, com a sua senha que for fornecida pelo próprio site, quando você fizer o pagamento, né? Aí você vai ter a possibilidade de acompanhar as aulas por lá. A gente já não vai mais ter a necessidade, quando a plataforma estiver em operação, a gente já não vai ter mais essa necessidade. Todo dia mandar um link nos grupos de WhatsApp para você assistir a aula. Já está liberado o link. Não vai mais acontecer isso, tá? Quando a plataforma já estiver em andamento, né, você vai fazer sua renovação por lá, né, você vai acessar o material de estudos por lá, né, você vai acessar as aulas disponíveis também por lá, né, as aulas já gravadas vão também ficar disponíveis nessa plataforma de acesso, e aí fica disponível só para quem realmente está matriculado nas turmas do preparatório, né. Muita coisa. O pessoal perguntou para a gente nos últimos dias. Poxa, Renato, vocês estão colocando no YouTube. Eu estou pagando a mensalidade, vocês estão abrindo as aulas de vocês para todo mundo lá no YouTube. Lá no YouTube, gente, a gente está fazendo só uma divulgação inicial para que os demais alunos conheçam o curso, a dinâmica das aulas online. Tem muita gente que não gosta de aula online, enfim, e fica com preconceito ali de imaginar que não tem essa interação que a gente tem com vocês. Então, a gente está colocando algumas aulas ali online, lá no YouTube do Gabaritar, como uma forma de divulgação da nossa turma, como uma forma de divulgação do nosso trabalho, né. Enfim, mas as aulas online, elas não vão ficar por prazo indeterminado por lá, não. Assim que o portal já estiver em operação, a gente vai levar as aulas que estão no YouTube lá para o nosso portal. E é como eu falei, a partir dali só vão ter acesso realmente os alunos que estiverem matriculados na turma. Tá ok? Enfim, então é só uma forma de a gente divulgar nosso trabalho, é por isso que a gente está abrindo para todo mundo aderir, e até pelo momento delicado que a gente está vivendo também, né, gente. As pessoas procurando uma ocupação ao longo da quarentena, pô, o que eu faço e tudo mais. Vocês observam até que as operadoras de TV estão fazendo isso, né, liberando os canais adicionais, né, enfim. Então, é só uma forma de a gente divulgar nosso trabalho, logo, logo, as demais aulas vão ficar disponíveis só realmente para quem estiver matriculado nas turmas. Tá ok? Beleza aí, pessoal, tranquilos? A Gemini colocando, quero voltar para a presencial, mas seguimos felizes com as aulas online. Bacana, Gemini, é importante ter esse retorno aí, tá? Tem um período, professor, de quanto tempo pode durar a greve? Não, Luiz, a princípio não. A princípio não tem um período específico de quanto tempo pode durar a greve. Mas, assim, o que que acontece? Se houver abuso nesse direito de greve, o judiciário pode se meter e conter esses abusos que, por vetura, estejam sendo cometidos ao longo do exercício desse direito de greve. Se o judiciário, por exemplo, perceber que essa greve está se prolongando por um tempo indeterminado, né, essa greve não está acabando nunca, os servidores estão, não arredam o pé em relação a negociações serem feitas pelo poder público e tudo mais, aí, nesse caso, o poder judiciário, ele pode, ele pode conter esses abusos, inclusive, determinando a volta dos servidores à atividade, ok? Beleza aí, gente, tranquilos sobre isso? Alguém? Perguntas? Vamos lá, seguindo. Lembra o que eu falei para vocês? Porque hoje tinha um monte de coisa que tem a ver com a vida diária, com a rotina diária do servidor público, são coisas que vocês precisam conhecer, não é só para concurso público, não. Precisam conhecer até como uma forma de conhecimento geral também. É importante vocês terem acesso a esse tipo de informação. Peguem aí, avancem para a letra H aí, ó. A letra H é o artigo 37, inciso 8 da Constituição. Diz assim, ó, que a lei vai reservar um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e vai definir os critérios para a sua admissão, ok? A lei vai reservar um percentual de vagas nos concursos públicos que vão ser destinados às pessoas com deficiência, ok? Olha só, meus amigos, percebam que a Constituição Federal, ela não chega a traçar, ela não chega a estabelecer percentuais de vagas que vão ser destinadas à pessoa com deficiência. Ela simplesmente diz o quê? A lei. A lei vai definir o percentual de vagas que deve ser destinada às pessoas com deficiência num concurso público. Não chega a definir 20%, 5%, nada. Esse percentual vai ser definido por quem? Por uma lei que trate a respeito desse assunto. Quando a Constituição fala só em lei, tá, meus amigos? Entendam que ela está falando de uma lei ordinária. Não é lei complementar, ok? Quando a Constituição fala só em lei, sem dizer se é uma lei complementar ou lei ordinária, entenda, é uma lei ordinária. Lei ordinária é aquela lei comum. Lei ordinária é lei comum. Não é? As mulheres ficam muito ofendidas quando são chamadas de ordinária, né? A sua ordinária. Elas normalmente ficam muito ofendidas por conta disso. Não é? Enfim. Quando chamam alguém de ordinária, a pessoa está simplesmente sendo chamada de uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum. Ordinária. Você é uma pessoa comum. Lei ordinária é a comum. É utilizada na maior parte dos casos. Isso, a cota racial, Ricardo, não está prevista na Carta Magna. Não está prevista na Constituição Federal. Tá ok? Mas existe esse percentual, Renato? Sim, existe. Tá ok? O percentual máximo de vagas que devem ser destinadas às pessoas com deficiência no concurso público, meus amigos, o percentual máximo é de 20%. O percentual máximo de vagas que devem ser destinadas às pessoas com deficiência é de 20%. Isso está previsto aonde, Renato? Isso aqui está previsto na Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União. A Lei 8.112 de 1990 diz que até 20% das vagas nos concursos públicos, até 20% das vagas, devem ser destinadas às pessoas com deficiência. Tá ok? Existem percentuais mínimos, Renato? Sim, existem. Existem percentuais mínimos. O percentual mínimo de vagas que devem ser destinadas às pessoas com deficiência, o percentual mínimo é de 5%. Mínimo 5, máximo 20. Esse mínimo não está na Lei 8.112. Esse mínimo está no Decreto 3298. É um decreto federal 3298 de 1999. É esse decreto é quem vai estabelecer o percentual mínimo de vagas a serem destinadas às pessoas com deficiência nos concursos públicos. Tá ok? No mínimo 5%, no máximo 20. Tá ok? Perguntas aí, gente? Tranquilos? 20%? 20, André colocando, você também? 20%? 20 é o máximo, tá? Não mais que isso. Pode ser menos que isso. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5. Não pode ser mais do que 20. Tá ok? Beleza aí, pessoal. Lei do máximo, Gabriela. Olha só, lei do máximo. Percentual máximo até 20%. Tá previsto aonde? Na Lei 8.112 de 1990. Qual é essa lei aqui, Renato? A Lei 8.112 de 1990. É o Estatuto do Servidor Público Civil da União. Lei 8.112 de 1990. Tá ok? Aí, percentual mínimo. Tem aonde, Renato? Tem aonde? No Decreto 3.298 de 1999. Percentual mínimo, 5%. Decreto Federal 3.298 de 1999. Beleza? Agora, olha só. Embora exista esse percentual mínimo no Decreto Federal 3.298, estados e municípios, olha só que interessante, estados e municípios podem estabelecer percentuais diferentes desses 5% em relação aos concursos públicos que eles vão realizar. pode acontecer. Tá ok? mínimo de 5% previsto no Decreto 3.298, mas leis estaduais e municipais podem estabelecer percentuais diferentes desses 5% em relação a concursos que vão ser realizados dentro da esfera de governo deles. pode acontecer. Por exemplo, tem uma lei estadual que regula os concursos públicos a serem feitos aqui pela administração pública do estado do Amazonas. Essa lei estadual diz que esse percentual mínimo é de 10%. Aqui para concursos estaduais. Concurso aqui da administração estadual, 10%. Então, pode acontecer de leis estaduais e municipais colocarem percentuais mínimos maiores do que esses 5% do Decreto 3.298. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Tá ok? Todo mundo entendeu aí, pessoal? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Alguma dúvida? Alguém? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, tá? Me dê um sinal aí, porque às vezes eu vou me empolgando mesmo. Sai que nem uma metralhadora, realmente. Tá? Enfim. É, só não pode, Felipe, só não pode ser menor que isso. Pode ser maior. O percentual mínimo pode ser maior que isso. Em leis estaduais e municipais. Menor que os 5%, não. Ok? Beleza aí, meus amigos. Tranquilos? Vamos em frente. Vamos adiante. Agora a gente passa a falar sobre... Ah, o item I aí. Letra I. Artigo 37, inciso 9 da Constituição. Fala assim, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionar o interesse público. Artigo 37, inciso 9 da Constituição. Tá ok? Aqui, olha só, meus amigos. Aqui a Constituição Federal tá falando da possibilidade da administração pública contratar gente que vão atuar de forma temporária. Tá ok? Ela tá falando disso. Da possibilidade de se ter uma lei que vai disciplinar a contratação de temporários pela administração pública. Tá ok? Essa lei já existe. É a lei que regulamenta a contratação de temporários pela administração pública. Essa lei, tá, meus amigos, é a lei 8745, lei 8745 de 1993, essa lei que regulamenta a contratação de temporários pela administração pública. É o que é a contratação de temporários pela administração pública. Essa lei aqui, tá, meus amigos, que regulamenta a contratação de temporários, ela foi atualizada bem recentemente por uma medida provisória, olha só. Ela foi atualizada recentemente, ela foi atualizada recentemente pela medida, pela medida provisória de número, medida provisória de número 922 já do ano de 2020. Olha só, meus amigos, ok? Então, olha só, a lei que disciplina a contratação de temporários pela administração pública é essa daqui, lei 8745 de 1993, e essa lei passou por atualizações bem recentes através da publicação da medida provisória de número 922 do ano 2020, coisa de um mês atrás. Um mês atrás. O presidente da República editou uma medida provisória. Que já tá valendo, já tá sendo aplicada essa medida provisória, tá ok? Ele publicou principalmente pra atender aquela demanda do INSS. Vocês lembram daquela história ali? Não foi nem muito da questão do Corona, não. Sabe o que foi? Lembram da história do INSS? Que tá com um gargalo danado lá em relação a atendimentos e tudo mais? Pois bem, é por isso que se editou essa medida provisória. Aí o Corona acabou pegando uma carona nisso aí também, né? O Corona pegou uma carona, olha só. Enfim, então teve essa medida provisória editada recentemente, ela modificou vários termos da lei 8745 de 93, tá ok? Agora vejam só, meus amigos, vejam só. A Gabriela perguntando, professor, será que devido a tantas ações judiciais foram ingressadas? E sim, os caras têm que resolver a questão do INSS, meus amigos. Tem que resolver a questão do INSS. O gargalo que tá no INSS, né? E uma das fórmulas que eles encontraram pra tentar resolver esse impasse foi através dessa medida provisória garantida a possibilidade de contratação de temporários pra atender essa demanda. agora, olha só, meus amigos, na contratação de temporários, essa contratação de temporários, ela só pode acontecer de maneira excepcional. A contratação de temporários só pode acontecer de forma excepcional pra atender a uma demanda excepcional e temporária no serviço público. Tá ok? Repetindo, meus amigos, olha só. Contratação de temporários só pode acontecer de forma excepcional, tá, meus amigos? De forma excepcional. Pra atender a uma demanda excepcional e temporária no serviço público. Por exemplo, a contratação de médicos, de enfermeiros, de agentes de saúde, né, pra ajudarem no combate ao coronavírus. É uma medida que se justifica essa contratação de temporários pra atender essa demanda excepcional e temporária no serviço público. Tá ok? Essa contratação de temporário tá disciplinada, como eu falei, por essa lei aqui. Pela lei, vai, tá amparada pela lei 8745 de 93. Tá ok? Agora, repito, gente, contratação de temporário tem que ser de forma excepcional. O que não pode acontecer, e a gente observa muito isso em diversos órgãos públicos, o que não pode acontecer é o quê, meus amigos? É o temporário ser regra naquele cargo público, naquele órgão público, e o concursado ser exceção. Isso não pode acontecer, tá, meus amigos? Isso não pode acontecer. O temporário ser regra e o concursado ser exceção. Não pode. Não pode por quê? Porque via de regra a administração pública, quando for contratar, tem que recorrer ao instituto do concurso público, é o que ela tem que fazer. É ok? Mas a gente sabe que há muitos órgãos estaduais, principalmente de âmbito estadual, aqui do nosso estado, estado do Amazonas. A gente sabe que tem muitos órgãos, muitas autarquias estaduais. A gente chega lá, né, é só temporário trabalhando lá. Pior, temporário com 8, 10, 15, 20 anos. Isso fere frontalmente a Constituição Federal, meus amigos. Vários órgãos estaduais, vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, vários órgãos e entidades estaduais sequer fizeram um concurso público ao longo de sua história. Vocês sabem muito bem disso. Né, enfim. Então, não pode acontecer isso não, tá, gente? Contratação de temporário tem que se dar de forma excepcional, como eu falei, pra atender a uma demanda excepcional e temporária no serviço público. Como eu falei, a contratação de agentes de saúde, né, de profissionais de saúde pra combater o coronavírus, a contratação, por exemplo, de recenseadores, profissionais que vão atuar no censo, que aconteceria agora ao longo do ano de 2020, foi transferido pra 2021 por conta do coronavírus também. Né, enfim. Então, a contratação de militares nessa condição pra atender essa demanda excepcional e temporária. Então, vejam bem, gente. Volto a dizer, contratação de temporário tem que ser pela via excepcional, só pra atender a uma demanda excepcional e temporária no serviço público. Temporário não é pra estar fazendo trabalho de concursado. O concurso do TCE, por exemplo, meus amigos, o concurso do TCE, ele visa a substituição de temporários que já estão há muito tempo lá naquele órgão. O concurso do TJ, que aconteceu ano passado, visa a substituição de temporários que já estão há muito tempo lá no órgão também. Tá ok? Então é isso, gente. Tem que ter concurso público pra contratação de temporários? Não, não precisa. Não há obrigatoriedade de temporários serem contratados por meio de concurso prévio. Não existe essa obrigatoriedade. Tá ok? Não há essa obrigatoriedade de temporários serem contratados por meio de concurso público. Tá ok? Não precisa. Agora mesmo, como eu falei, a Censa, a Suzana, estão recorrendo a esse expediente pra combater o coronavírus. Não há necessidade de concurso público, não. Tá ok? Mas, Renato, se eu quiser fazer concurso pra contratação de temporário, pode? Pode. O IBGE, antes dessa crise toda, tinha aberto concurso público pra contratação de temporários, né? Pra recenseadores que iam atuar por tempo determinado junto à administração pública nesse trabalho de desenvolver o Censo 2020. Como eu falei, esse concurso foi transferido, tanto o Censo quanto o concurso foram transferidos pra 2021, né? Por conta da crise decorrente do coronavírus. Então, se eu quiser fazer concurso público pra temporários, pode? Pode, mas não é obrigado. Não é obrigado fazer concurso público, não. Tá ok? Eu posso fazer essa contratação por meio daquilo que a gente chama de processo seletivo. O que é o processo seletivo aí, Renato? O Henrique tá perguntando. Somente por meio de processo seletivo, Renato? Pode ser por meio de processo seletivo, tá, Henrique? Se você quiser fazer concurso, ótimo. Pode. Até recomendável, sempre que possível. Mas não há obrigatoriedade de você fazer concurso público, não. E essa demanda excepcional, muitas vezes, até se justifica você contratar rapidamente, por meio de um processo seletivo. Porque concurso leva tempo, né, gente? Imagina a gente tendo que fazer um concurso público agora pra esses médicos ou esses enfermeiros atuarem agora no combate ao coronavírus. Não termina tempo, pô. Não tem como terminar tempo. Ok? Então, eu posso fazer por meio dessa contratação, por meio de processo seletivo. É ok? Agora tem mais, gente. Olha só. Essa MP aqui do ano 2020, ela trouxe uma inovação. Qual foi? Em situações, olha só, meus amigos. Tudo a ver com o momento atual. Tudo a ver com o momento que a gente tá vivenciando agora, no combate ao coronavírus. Em situações de calamidade pública e em situações de emergência, meus amigos, que é o que a gente tá vivendo agora, situações de calamidade pública e situações de emergência em saúde, sequer a necessidade da realização do processo seletivo. Inovação trazida pela MP 922 de 2020. Olha só, meus amigos. Volto a dizer. Situações excepcionalíssimas, como calamidade pública e emergência de saúde, sequer precisam ser, essa contratação sequer precisa ser precedida de processo seletivo, simplificado. Pode ser análise direta de currículo mesmo, sem ser processo seletivo. Mais rápido ainda. Tá ok? Que é a situação que a gente tá vivendo diante do coronavírus. Tá ok? Beleza aí, meus amigos. Tranquilos? A Ana perguntando quais concursos foram adiados, professor. Porra, foram muitos, viu, Ana? Muitos mesmo. Eu não tenho nenhum de cabeça aqui. O mais próximo da gente, o mais próximo da nossa realidade era o quê? Foi do IBGE, realmente, que ia ser um concurso de projeção nacional. O da CENSA tava prestes a sair também, né? Deve demorar um pouco mais o concurso da CENSA. Eu tenho acompanhado o concurso da CENSA, viu, meus amigos? É possível que nessa semana a gente tenha novidades em relação ao concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Tá ok? Mas o fato da administração municipal contratar temporários pra atender essa necessidade excepcional não elimina a realização do concurso da CENSA, não, tá? São demandas diferentes. A contratação de temporários pela CENSA é pra atender essa demanda excepcional e temporária, né? Enfim, entretanto, isso não elimina a necessidade que a CENSA tem de fazer concurso público pra selecionar servidores pro seu quadro permanente. O quadro permanente da CENSA tá muito defasado. Então, essa contratação temporária não elimina a obrigatoriedade ou a necessidade da CENSA fazer o seu concurso público, não. Tá ok? Beleza aí, gente, tranquilos? O Ricardo tá perguntando, aposentados podem ser contratados por SMP? Sim, Ricardo. Foi uma das inovações trazidas por ela também. A possibilidade de servidores aposentados serem contratados por meio desse processo seletivo, esse processo simplificado de contratação, tá ok? Enfim, e hoje em dia existe essa possibilidade dos aposentados serem contratados. É uma inovação também trazida por SMP. Aí os temporários, tá, meus amigos, eles não vão adquirir estabilidade depois de três anos de exercício, não tem nada disso, não. Essa contratação temporária, ela varia caso a caso, mas ela pode ser de seis meses até, dependendo da condição, até quatro anos, de seis meses até quatro anos, admitida uma prorrogação, admitida as prorrogações. As prorrogações poderiam chegar no máximo até oito anos, em algumas hipóteses bem específicas. Então são contratações temporárias que podem ser de seis meses a quatro anos, seis meses a quatro anos, dependendo de cada situação, são muitas as situações que estão lá. Para cada situação, um prazo específico, seis meses a quatro anos, e elas podem ser objeto de prorrogação, mas essa prorrogação nunca pode superar os oito anos, tá ok? Beleza aí, gente? Hanna, tem que decorar todas essas leis que a gente está colocando aqui? Não, não precisa decorar todas, não, tá? Essa lei 8745, basta você saber que existe uma lei específica que regulamenta essa contratação de temporários, tá ok? Basta você saber isso. A lei que regulamenta o direito de greve do servidor público, você tem que decorar essa lei? Na verdade, essa lei nem regulamenta o direito de greve do servidor público, né? A do servidor público a gente ainda não tem. Essa é a lei que regulamenta o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada e se aplica ao servidor público naquilo que for cabível. Tem que decorar essa lei também? Não, mas é importante que você compreenda como é que é esse entendimento do STF, tá ok? Beleza aí, gente? Tranquilos? Gabriela perguntando, aposentados podem voltar, né? Podem voltar por meio dessa contratação de temporária? Podem, desde que eles não tenham atingido aquela idade ainda da aposentadoria compulsória que está aos 75 anos atualmente, tá ok? Se eu deixei passar alguma pergunta aí, gente? Acho que até deixei, porque eu vi que estava subindo muito rápido ali. Mas se eu não respondi alguma, se alguma pergunta ficou sem resposta, pode mandar agora, tá? Beleza aí, 75, vou já falar sobre isso aí também, tá? Mais adiante. Atualmente tem uma lei complementar, né? Delimitando a idade da aposentadoria compulsória como 75 anos agora subiu. Era 70, passou para 75 anos, tá ok? Vamos lá, vamos seguindo aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte, né? 8h30, a gente vai fazer o intervalo agora. Marquem aí até onde a gente avançou, tá ok? Ah, Ladmy perguntando ali o que pode ser feito em relação a essas entidades e órgãos que não fazem concursos. Então, o que a gente pode fazer, Ladmy? Olha só, uma das opções é o quê? Você abrir uma representação do Ministério Público, para que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública, para questionar aquele gestor, uma ação civil pública lá no Poder Judiciário, o Ministério Público ingressando com uma ação civil pública lá no Poder Judiciário, para questionar por que aquele gestor não fez concurso público para seleção de pessoal. É o meio que você tem para fazer isso aí. Você pode abrir também uma representação dessa no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo dos demais poderes, né? Enfim, você pode abrir uma representação no Tribunal de Contas para questionar por que que eles não fizeram concurso público ainda para seleção de pessoal, né? Você pode até mesmo, Ladmy, ingressar com uma ação popular diretamente no Poder Judiciário. Ah, não quero representar contra ninguém porque esses caras não vão fazer nada. Nem o MP, nem o Tribunal de Contas não vão fazer nada. Você pode ingressar com uma ação popular diretamente. no Poder Judiciário, questionando por que que o Poder Público não está fazendo concurso público para aquele órgão específico, tá? Existem vários meios da gente buscar, né, da gente questionar essa inércia do Poder Público em relação a esse tipo de concurso, tá ok? Beleza aí, meus amigos tranquilos, certinho? A gente para para um breve intervalo aí, tá dez minutinhos, a gente já retoma com a continuidade do nosso estudo, tá, pessoal? Valeu, até mais. Obrigado. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, pessoal. Retomando. Peguem aí, por gentileza, a letra J, tá? A gente vai falar agora do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 10 da Constituição. Vamos lá? Posso retomar, então? Bom, me acompanha aí, então, meus amigos. Artigo 37, inciso 10 da Constituição diz. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tá ok? Então, questão relativa à remuneração de servidores públicos. Remuneração tem que ser definida e alterada por meio de lei, tá, meus amigos? Remuneração de servidor público tem que ser definida e alterada por meio de uma lei. Uma lei ordinária para disciplinar remuneração, né? A remuneração e também a atualização de remuneração desse servidor público. Tá ok? A iniciativa desse projeto de lei também precisa ser observada, tá, meus amigos? A iniciativa desse projeto de lei. Se eu estou falando, por exemplo, de uma lei que vai fixar ou alterar remunerações de servidores do Poder Executivo Federal, meus amigos, aí a autoridade competente para propor esse projeto de lei, para ser apreciado lá no Congresso Nacional, vai ter que ser o presidente da República. Ora, volto a dizer, se é uma lei que vai disciplinar a remuneração de servidor público federal, né, por servidor público federal ligado ao Poder Executivo Federal, quem propõe o projeto de lei nesse... Obrigado.